Esse podcast é para profissionais que querem ter um sistema de gestão de gente grande. A gente vai falar de SGQ nas grandes empresas. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Arinhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Ivo Neves. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bom, Ivo. Muito bom ter você com a gente aqui de novo, cara. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Geis. Eu sou o Monize. Um prazer estar aqui com vocês novamente nessa conversa que eu acho importante e que esclareça para quem busca um sistema de gestão sólido e grande, a gente possa ajudar essas pessoas. A gente vai dar sete passos para você implantar um sistema de gestão. Mentira! Não prometa. Isso nunca vai acontecer. Tudo bem, Monize? Tudo ótimo, cara. Eu já comecei mentindo para ouvir. Pois é, cara. Está animado hoje. Não entendi. Sete passos. A gente escreveu muitos artigos já, sim. Mas sete passos para você enriquecer. Nossos posts eram de promessas menores. Bem menores. Sete passos para criar um checklist, não para enriquecer. Muito legal. Antes que o nosso ouvinte abandone a gente, vai falar de sistema de gestão e grandes empresas. Está com a gente aqui o Ivo de novo, né, Mo? Acho que vale a pena apresentar o Ivo para quem não... Para você que é ouvinte e não conhece o Ivo, você é um desinformado. Mas nós vamos te atualizar, porque a gente está aqui para ajudar você. Apresenta o Ivo para a gente, por favor. O Ivo já gravou três podcasts com a gente, por isso que você é um desinformado, né? Você não está ouvindo todos os podcasts. Vamos continuar ofendendo o ouvinte. Vamos continuar ouvindo que ele vai desligar. Vamos continuar. Mas vamos lá. A gente gravou o episódio 98, que a gente falou sobre o segredo para um sistema de gestão de sucesso. A gente gravou o episódio 106, falando sobre a implantação da ISO 14001 como um diferencial competitivo. E gravou o 123, falando do ESG e a ISO 45001, Saúde e Segurança Ocupacional. E o Ivo, né, ele é o sócio-diretor da SG4 Soluções Integradas, né? Ele é biólogo de formação, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV e psicologia da saúde ocupacional pela USP. Responsável por mais de 500 projetos de implantação de sistema de gestão no Brasil e na América Latina. Como auditor, conduziu mais de mil eventos nos diversos setores da indústria e serviços. É palestrante. Gosto de dizer também que é professor e mentor, né, Ivo? Que está sempre aí amparando e ajudando empresas a crescerem. E atua nos temas de qualidade, produtividade, segurança e saúde, responsabilidade social, compliance e ESG. Faltou falar que o Ivo é artista, que ele está na TV. Ele é artista, é verdade. O tempo todo o Ivo está na TV. Famoso. Famoso. Você liga a TV, está o Ivo dando entrevista e fala, ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Tudo bem, Ivo? Faltou alguma coisa para te apresentar? Não, muito obrigado aí pela apresentação. E, como sempre, né, é um prazer estar aqui com vocês, né, eu acho que o maior podcast de qualidade do Brasil, né, os capítulos, né, esses últimos, inclusive, eu andei assistindo porque no deslocamento de carro eu acabo colocando, né, podcasts. E eu acho, assim, né, que o conteúdo de vocês, a maneira como vocês se colocam para ajudar as pessoas é fantástico e eu poder estar aqui é um prazer, um privilégio. Então, muito obrigado, novamente. Ô, valeu, Ivo. Muito obrigado, cara. Eu não sei se é o maior, mas é o único que a gente mente para o ouvinte na primeira mensagem e vai ofendendo ele para ver se ele desiste. Isso aqui é um teste de resiliência para você que está assistindo. O cara que está assistindo, eu tenho o desprazer de me ver. O cara que está ouvindo, ele só imagina, aquele gordo deve estar com aquela camiseta preta. Mas é um podcast que a gente se diverte muito, né? É, o ouvinte a gente não sabe, mas a gente... A gente se diverte. Muito. Mas a gente vai falar de sistema de gestão de grandes empresas, né? É muito legal o teu Ivo com a gente aqui. Monize, quando você trouxe esse tema para falar de sistema de gestão de grandes empresas, eu fiquei pensando, né? Vou começar com uma pergunta para o Ivo que é simples, né? Mas tem... Vou para o ouvinte não falar que a gente não entrou no tema. Sim. Ivo, mas tem diferença um sistema de gestão para grandes empresas? Não é tudo igual? Não é só você fazer um procedimento? Ah, isso não é mesmo? Não é mesmo? Não é só fazer uma nova qualidade e daí vai dar tudo certo? Porque antigamente eu ouvia muito isso, né? O James Monize não é. E aí eu vou explicar já inicialmente aqui para vocês. Imagina numa empresa que tem 50 trabalhadores, que você tem um executivo e um gestor operacional, você tem ali quatro ou cinco pessoas em cargos de liderança. Eles mapeiam os processos, eles estabelecem as rotinas, eles estabelecem as metodologias do PDCA e ele tem a possibilidade de descer no chão de fábrica e conversar com esse grupo. Agora você imagina uma empresa de 20 mil trabalhadores. Então vamos já dar esse exemplo. Você tem 50. Eu tenho ali 50 pessoas. Agora imagina uma empresa que tem 20 mil profissionais, espalhados em 15 sites diferentes. E você pensar que o sistema de gestão está muito baseado em mentalidade. Mentalidade de risco, mentalidade de prevenção, mentalidade de organização, de atendimento a protocolos e procedimentos. Quando eu tenho a possibilidade de influenciar 50 pessoas, é uma forma de tratar o sistema de gestão. Agora como influenciar uma empresa que tem 20, 30, 50 mil trabalhadores? Eu tenho algumas experiências aqui, talvez umas 15 que eu gostaria de contar para falar para vocês aqui sobre o que é, como chegar lá nessa capilaridade. Isso é o grande desafio. Então não é a mesma coisa. Não é fácil você conduzir porque a capilaridade disso, você permear isso, é um grande desafio. Então a resposta é não. São sistemas completamente diferentes e que necessitam de metodologias e rotinas diferentes para que ele chegue lá na ponta daquele trabalhador. Ô Muniz, então quer dizer que aqueles caras que pedem checklist de implantação da ISO não vai funcionar aí se o cara pegar um checklist de implantação da ISO numa empresa de 15 mil funcionários e tentar rodar esse checklist. Eu acho barato. Nos nossos grupos o cara pede checklist de implantação, ele pede manual, cara. Ele pede de atendimento de legislação ambiental. Eu fico pensando como... Ontem me pediram um checklist de riscos. Boa noite, Muniz. Você tem um checklist de riscos aí para eu rodar na minha empresa? Eu falei, caramba! Você pegou e mandou uma folha cheia de rabisco. Tem vários riscos aí. Essa que é louca. Cara! Pô, peguei minha filha de quatro anos e fez vários riscos. Tá aqui, ó. Então, mas é loucura, né? E é tão louco isso que vão... Mesmo empresas similares, de portes similares, o checklist não funcionaria, né? Não. E o cara cata um aleatório na internet que não tem nem ideia. E, cara, eu já vi gente de empresa monstruosa atrás de um checklist. E é óbvio que você pode precisar de um checklist, você pode... É, o que é um modelo para se inspirar, né? Não vai resolver nada. Aí tudo bem. Não vai substituir o trabalho que o cara vai ter que fazer de análise, de entendimento. De entendimento. De mapeamento, né? Ô, Ivo, então quando você traz isso, para a gente ficar bem no cerne dessa questão, né? Fora as piadas com os caras que querem checklist. Para ficar bem no cerne da questão. Não é que o pequeno não tenha os desafios dele, né? O pequeno é esse cara aí que tem 50 colaboradores. Ele tem outro desafio, né? Poxa, um é que ele é o cara que está na ponta. Então, tem outro desafio. Agora, o cara de 20 mil colaboradores, para usar o exemplo que você trouxe, ele tem uma... Primeiro, o cara... A gente usou uma palavra aqui falando de entendimento. Só para nivelar o entendimento do que é uma política... Consciência. Porque por mais bobo que pareça isso, não é, né, cara? Entender o que é uma mentalidade... O apetite ao risco. Entender até onde a nossa companhia vai. Caramba, velho. É um trabalho gigantesco, né, cara? Gigantesco. Porque você pensa o seguinte. Uma empresa de 20 mil trabalhadores, eles têm, em média, ali, de 250 a 300 líderes. Então, ele tem a alta liderança. Então, tem o presidente, os superintendentes, os diretores. Depois, você tem os gerentes. E depois, você tem os coordenadores. Na hora que você coloca o topo da pirâmide ali, se você for ver a quantidade de pessoas, a gente está falando em 200, 300 pessoas. E você pensar que essas 200, 300 pessoas precisam acreditar no sistema de gestão. Precisam conhecer o sistema de gestão. Eles precisam atualizar os procedimentos e as rotinas ali. E você influenciar essas pessoas a levar o sistema de gestão para o dia a dia, para a rotina, imagina o desafio. Então, a influência junto aos executivos, aos líderes, ela é assim, você não consegue fazer isso em dois meses. Então, o sistema, ele acaba ficando forte, musculoso, depois, talvez, em dois anos, que você consegue aprofundar mais esse entendimento. E a gente pensar que no Brasil, e aí tem uma provocação a todos nós que trabalhamos no sistema de gestão, muitos líderes, eles são profissionais operacionais, são profissionais que estão no chão de fábrica e eles vão crescendo na organização, porque fazem muito bem aquele processo, aquela rotina. Mas no Brasil, não se forma muito gestores a trabalhar com gestão. Então, com planejamento antecipado, com ferramentas de gestão, com antecipação, com um PDCA verdadeiro. Então, é comum você ver gestores em cargos de gerência, por exemplo, que dominam pouco ferramentas de risco, por exemplo. dominam ferramentas de forma superficial de investigação, de uma não conformidade, por exemplo. E aí, como que esse cara, esse profissional, ele vai fazer com que isso funcione no time dele? Então, o desafio, ele é baseado nessa estrutura de capilaridade e também de conhecimento. E aí, você dar treinamento depois para 400, 300 gerentes, gestores, líderes, é muito difícil. Porque esse cara não vai para a sala de aula, esse cara não entra no conceito para entender o que é o sistema de gestão da qualidade. Porque isso não é só você fazer meia dúzia de procedimento que você tem sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade determina preceitos muito mais ricos, que vocês sempre discutem aqui. Então, você imagina chegar a isso nessa capilaridade. Difícil, não é fácil, não. Presupõe a execução, não só a definição. E eu acho que é esse que é o grande desafio. Quando você consegue colocar todo mundo dentro de uma sala e alinhar a respeito da execução, é uma coisa. Você não consegue colocar 20 mil pessoas. É, não. Nem no show. Você vai ter que fazer o quê? Fazer um show. É, pega um show, contata uma banda e vão levar eles para... Entre uma música e outra, a gente vai dar um conceito do sistema de gestão. Então, grande ideia para você, que tem 20 mil pessoas. Captura aí. Captura. Chama um Iron Maiden e vai falar, entre uma música e outra... Uma não conformidade, vamos tratar. A gente vai estar com o INC. Mas uma coisa aí que você trouxe, né? Trouxe exemplos das dificuldades, dos desafios que esse gestor que cresceu dentro da planta, que não é um problema, né? O cara crescer dentro da empresa. Mas muitas vezes ele chega lá sem o preparo técnico para isso. Você deu exemplos de não conformidade, mas não é só isso. De entendimento de projeto, né? do que é um escopo, entendeu? Quando o cara não tem essa qualificação, né? Esse conhecimento, fica muito mais difícil fazer a coisa rodá-la dentro. Porque não é maldade do cara. O cara foi até ali trabalhando, entregando o seu melhor, mas chega num ponto, bem você falou, treinar 400 pessoas é muito difícil, cara. Ainda mais no nível de gerência, você pensa, você não pode parar, é difícil? Como você tem uniformidade, inclusive, né? Porque senão a empresa também começa a ficar esquizofrênica. Um age de uma maneira, outro de outra. Mas isso acontece só na França. No Brasil, graças a Deus, não temos casos registrados, né? Não temos casos registrados. Estão todos escondidos. Estão todos ocultos. Muito legal. Bom, a gente já fez a abertura, a gente já começou a falar de sistema de gestão em grandes empresas, que esse é o nosso papo de hoje. Monizinho, nós temos mensagem de ouvinte hoje? Temos. Ótimo. Hoje a gente tem o áudio da Camila. Vou tocar ele aqui. Sou a Camila Silveira, aqui da CS Consultoria, e falo do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui para dizer que eu adoro o Qualicast, reforço muitos meus aprendizados com vocês e com os convidados que vocês trazem. Vocês conseguem transformar o assunto qualidade em algo muito bacana, agradável aos ouvidos, e isso não é todo mundo que consegue. Vocês transmitem a possibilidade de ter um sistema de gestão prático e descomplicado, e isso é uma coisa que eu acredito muito e aplico na minha consultoria também. Para mim, fica claro que a gente não precisa mais de sistemas de gestão muito burocrático, igual ao que a gente via antigamente, que gerava confusão e muita dificuldade. Por isso, eu guardo comigo uma frase que a Monizie disse certa vez. Não há qualidade onde há confusão. Em minhas viagens, eu sempre baixo podcasts de vocês para eu ir ouvindo no caminho. Então, já considero a Monizie e o Jason meus amigos, meus parceiros de longa data. Quem sabe um dia eu possa ir para falar sobre certificação de colchões também. Um abraço para vocês. Aí, olha aí. Que legal, fantástico, fantástico. Muito obrigado, viu, Camila? Se você vier falar de certificação de colchões, eu vou dormir. Eu já não durmo. Mas muito obrigado pelo teu feedback. E, Camila, essa frase, na verdade, é do Felipe Crosby, tá? Ele não é tão famoso igual o Monizie, mas ele também é um cara bacana. O Felipe Crosby não é tudo isso, não. Mas ele é um cara bacana também. Não é o Monizie. Coloca isso no seu lugar, Crosby. Mas é uma frase que ele fala bastante, bate bastante no livro dele, Qualidade Sem Lágrimas. Então, se você... Não existe. É. Ele defende ali que pode existir. Então, assim, mas é como a gente estava dizendo, né? Não depende só do conceito, depende da execução, né? Mas eu queria atribuir aqui mesmo essa frase do Felipe Crosby. Eu gosto muito dela também. E eu fico feliz em saber que você internalizou ela também. E uma coisa muito legal que ela trouxe, né? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado. Um comentário que ela trouxe, né? E tem tudo a ver com o nosso papo aqui hoje. O sistema de gestão prático. Porque, cara, prático... Não é porque ele é em uma grande empresa que ele deve ser um sistema de gestão engessado. Ele deve ser prático. Quanto mais prático ele for, por mais fácil vai ser de mantê-lo na ordem do dia. Porque se você burocratiza o sistema de gestão, você perde o poder que ele te entrega. Porque o sistema de gestão ele tem que entregar poder pro cara da ponta. Seja o contrário isso pra você já. Ah, você achou que era pra fazer burocracia? Você achou que foi o demônio que mandou? Não, era pra ser uma coisa boa. Os caras implantaram errado. Porque, na verdade, ele tem que dar poder pra você na ponta. Ele tem que limpar suas dúvidas. Ele tem que ajudar você a tratar os riscos. Ele tem que ajudar você a entender o que você entrega e pra quem. Essa é a função, né? Então, quanto menos burocratizado ele for, melhor. E quanto menos burocratizado ele for, mais prático ele deve ser. Isso aí. Falei besteira aí, vou não. Você aprova? Você vai aprovar? Não, eu super concordo. E na nossa vivência aqui, tem um ponto interessante. Eu já entrei em empresas grandes que tinham procedimentos de suprimentos, compras, contratação de serviços e compras de materiais de 60 a 70 páginas. E aí você pensa o seguinte, poxa, ok, você pode documentar, fazer ali com muito texto, né? Agora, na hora que você vai auditar, você vê a profundidade, a conexão do trabalhador ali, do responsável pela área, das pessoas que trabalham pelo procedimento, no procedimento, o nível de conhecimento e atendimento àquelas práticas. E assim, não é porque a empresa é grande que tem que estabelecer um sistema de gestão complexo e burocrático, como vocês falaram. Não, um sistema simples é muito mais poderoso, ele é muito mais funcional. As pessoas aprendem mais rápido, as pessoas defendem mais, as pessoas utilizam mais. E eles aderem mais às metodologias. Então, eu concordo, e isso eu concordo para a empresa pequena e a empresa grande. Burocratizar é uma escolha insegura, que eu acho, que algumas pessoas com medo de uma auditoria, com medo ali de um auditor, eles oneram a metodologia com medo de eles receber uma não conformidade. E na verdade, a norma não pede nem metade daquilo, a pessoa criou uma metodologia ali, um castelo para construir uma coisa que uma casa funcional poderia executar bem. Legal. Boa. Boa, Muniz, mas para a gente não perder o tempo, o que a nossa querida Camila vai ganhar? A Camila mandou a áudio. Com o castelo, o que eu disse? Não, não vai ganhar castelo. Castelo. Ele falou. De cartas. A Camila mandou a áudio, então ela cumpriu o nosso requisito de qualidade. Então ela vai ganhar os fabulosos stickers da Forlogic, que eu inclusive pedi lá para a gente fazer mais. É, sempre. Então estamos aprovando o orçamento aqui. Eu fico muito feliz. Eu quero dinheiro para fazer mais stickers. Ela traz aqui no podcast para pedir aprovação do orçamento. Beijo, Fábio. Te amo. Estou incomplice, né? Incomplice. A gente vai definindo a alçada e eu vou cada vez me arrependendo mais das alçadas que a gente define. Me ajudem aí, mandem áudio falando assim, Fábio, libera mais stickers. Ah, bom. Muito bom. Vamos lá. E você que está nos ouvindo ou nos vendo pelo YouTube aí, e também pode mandar o seu áudio para 43998220077. É isso aí. Vamos agora ver quem é que paga a fortuna que eu gasto com stickers nessa desgraça dessa empresa. Vai lá. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse coaliex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem. E voltando para o tema, cara, estando no tema, eu gostei que a gente ficou no tema nessa. A gente não viajou. Não viajou. Porque às vezes as pessoas reclamam que a gente viaja, mas é porque eles não entenderam. Na verdade, a gente viaja muito. A culpa é deles. A culpa é sempre deles. O Raul tem uma música que ele fala que é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É verdade. É mais fácil. Mas voltando aqui para o tema, a Camila trouxe o lance da burocratização, você falou desse tema de gestão simples e você trouxe um exemplo muito legal de um procedimento com 70 páginas para o cara fazer compra. E daí a gente meio que sabe que o cara não vai conseguir usar aquele procedimento para fazer compras. O que não quer dizer que na área de compras não tem que fazer tudo aquilo que está lá. Mas estou querendo dizer que na hora de usar o procedimento fica pouco funcional. No dia a dia. No dia a dia. existe uma confusão nas grandes empresas que eu já vi em algumas não lembro se eram grandes ou não de tentar fazer o procedimento o manual de educação do colaborador também. Tipo assim, você tem que aprender tudo que está aqui para você poder trabalhar. E não é bem isso que o procedimento serve para fazer. Ele não serve para educar, ele serve para você realizar o trabalho. Não é isso? Exatamente. Eu gosto desse exemplo muito interessante e isso deve, isso necessariamente tem que acontecer no sistema de gestão. Um procedimento ele é uma referência. Então você imagina uma pessoa que já está trabalhando naquele procedimento com aquela rotina de suprimentos ele não vai peraí, peraí como é que eu tenho que trabalhar? Deixa eu pegar o procedimento para ler aqui. Não, isso daí não é um processo que ele isso já se torna já eu digo aquele conhecimento instalado tácito da atividade e ele já vai executar. Para que serve o procedimento então? É para tirar uma dúvida peraí, como é que é mesmo? Eu tenho que mandar esse formulário para que pessoa? Aí ele vai investigar o procedimento para refinar a atividade dele. E ele também serve para aquele novo trabalhador. Porque hoje olha o que acontece eu gosto de contar essa história eu já vi isso na prática muitas vezes. Um profissional entra novo na empresa. Como que as empresas trabalham? Ó, senta ali do lado ali ó tá vendo aqui a dona Helena? a dona Helena tá aqui há 30 anos você trabalha com ela ali você começa a ver como ela trabalha como ela executa como ela faz você vai aprendendo e o procedimento nunca é apresentado para esse trabalhador para esse profissional então ele começa a aprender assim se a dona Helena a dona Maria o seu João o seu Manuel eles trabalham muito bem no procedimento que bom agora e se ele é psicodélico porque tem gente que trabalha no mundo psicodélico aí ele descolado do procedimento essa pessoa ela vai entrar para a empresa achando que o sistema de gestão é uma grande chatice tá vendo? ninguém usa isso aqui e não existe um ritual nas empresas de falar assim vem cá tudo bem lindo linda senta aqui seu primeiro dia na atividade aqui ó segue o procedimento para você ler você vai ler o procedimento você vai estudar o procedimento depois vai planejar a realização desse trabalho aqui na sua agenda na sua gestão de tempo nas suas entregas e a gente vai trabalhando dentro da rotina do procedimento quantas empresas no Brasil fazem isso? raríssimas raríssimas então o procedimento serve para isso como referência como um porto seguro da metodologia trabalhada nos detalhes no dia a dia funcionando sempre dentro daquele padrão agora muitas empresas não trabalham desse jeito só um exemplo que eu queria colocar aqui para vocês uma outra coisa que é bom falar é que o procedimento não substitui o treinamento também né senão o cara vai sentar lá senta aqui lê todos os procedimentos você está treinado você lê os procedimentos porque que daí é o outro lado tem os caras que só dão o treinamento no on the job da vida e não acessam o procedimento e tem o cara que o cara não conversa com ninguém ele senta ele lê os procedimentos e a partir dali Deus invade ele ele pode fazer todo o trabalho de uma maneira cara nem o cristão é assim porque você não pode lendo só ler a bíblia uma vez você não vai se tornar um cristão não funciona hoje complementar uma coisa que é interessante o sistema de gestão que funciona bem é assim quando a área as pessoas o processo tem alguma melhoria eles falam assim peraí puxa o procedimento aqui vamos ver como é que ele está ah tá ou monize você depois revisa o procedimento aqui tá vendo que a gente desenhou uma rotina diferente você atualiza o procedimento é vivo o uso do procedimento exato a grande maioria das empresas não tem isso vivo depois de um tempo depois de uma auditoria se percebe que tem que revisar o procedimento então em muitas empresas isso é descolado e eu vou falar nas grandes empresas o descolamento é muito maior por quê? porque são muitas pessoas usando aquele documento a dinâmica a pressão a pessoa acaba se descolando do SGQ dessa forma então mudou a rotina tá discutindo melhoria da rotina pega o procedimento e deixa do lado aberto aqui ó pô muda isso isso aqui não tá funcionando desse jeito você mantém o sistema mais vivo e mais coerente a realidade Oi Ivo é legal você trazer esse tema eu tenho uma pergunta mas antes de eu ir pra ela eu quero continuar aqui porque como a gente tá falando de sistema de gestão pra grande empresa o nosso ouvinte que tá aqui agora algum dele pode ou tá querendo ir pra uma grande empresa ou já trabalhar em uma e tá pensando cara o que que tem a ver isso com o meu trabalho quando você traz a situação pra gente de que eu gosto muito desse exemplo os procedimentos devem ser alterados durante as mudanças não durante as auditorias né surgiu uma mudança cara então atualiza o procedimento ah mas não tá na data que data cara não é aniversário desgraçado você tá achando que vai fazer aniversário pegar um bolo pro procedimento você tem que pegar e alterar o procedimento quando você mudou pega os balões pega os balões vamos mudar o procedimento não tem nada a ver com isso não é aniversário dele é quando você percebe uma mudança você atualiza nas grandes empresas existe uma situação é uma característica não sei se é um problema acho que é uma característica que é o seguinte cara é o que você falou Ivo 15 sites às vezes o mesmo processo às vezes o mesmo processo ou muito similar com o mesmo procedimento eu não posso também ó mudei aqui um negócio que eu tô fazendo vou mudar o procedimento então isso também não dá pra ser assim e ao mesmo tempo as pessoas criam esse afastamento do procedimento que você disse porque ó isso aí tem que ser alterado pela matriz e eles se afastam da responsabilidade de informar essa mudança então uma característica que eu vejo de grandes sistemas de gestão que funcionam nas grandes empresas é que as pessoas tem a possibilidade de solicitar ajustes elas não podem realizar as mudanças no processo eu já vi isso várias vezes mas o próprio Docs aquele botão que tem lá putz sugeriu uma mudança solicitar uma revisão solicitar uma revisão cara solicitar a revisão cara preciso revisar esse procedimento porque mudou isso né e daí abre-se a discussão sobre aquilo é óbvio se a empresa for burocratizada vai levar seis meses que é uma droga mas se for uma empresa com um mínimo de agilidade em duas semanas você vai estar com o processo atualizado se não for um processo crítico se for uma melhoria para ser implantado então esse lance do cara poder solicitar e não se esconder atrás do processo porque às vezes dá aquela preguiça puta eu vou ter que informar para os caras e vai ter aquela confusão mas é importante você sinalizar que esse procedimento tem que ser atualizado na grande empresa se você não se você não tem essa habilidade de mudar ou a possibilidade de mudar cria uma rotina para você poder conversar né Ivo precisamos atualizar de levantada de mão mesmo remover as fricções para a informação chegar mais fluida isso na grande empresa eu falo que assim numa pequena empresa você tem acesso ao executivo ao dono ao proprietário ao diretor ao gerente de uma forma mais rápida e fácil numa grande empresa a hierarquia empresarial no Brasil meio que impede um pouco você abordar você é analista você bater na porta lá do diretor ele vai falar mas por que você abordou ele não falou comigo socorro do seu coordenador seu gerente então isso dentro das empresas grandes acontece bastante o que a pessoa não pode é desanimar ela tem que ser contributiva então isso por exemplo dentro do DOCS que eu acho que é uma ferramenta que o Qualyx tem que é fantástico e aqui mesmo nesse G4 a gente usa bastante por quê? porque a gente tem o Qualyx aqui implantado e a gente tem lá na GO na gestão ocupacional uma melhoria de processos muito constante com gestão de clínica com gestão de análise de documentos e lá o time sistematicamente e com muita frequência usa esse botão e usa esse comentário que chega para a margem e a margem analisa e deixa o sistema sempre ativo inclusive semana que vem a nossa auditoria interna aqui e é muito interessante que dentro de uma empresa pequena isso é mais ágil mas uma pessoa que está aqui ouvindo o nosso podcast um dia pode trabalhar numa grande empresa então vamos supor que você esteja aberto ao mercado um dia você pode sair da tua empresa de 100 funcionários e entrar numa empresa de 10 mil funcionários é importante que a pessoa saiba que o tempo é diferente então ele não tem que desanimar ele vai colocar isso vai chegar para outra pessoa vai falar com uma área vai falar com o gerente e aí isso vai acontecer talvez isso demore num hiato de tempo maior talvez de um mês e numa empresa pequena isso demorava três dias mas o importante é que o profissional saiba que isso está em engrenagem está funcionando e é normal a gente não pode achar poxa aqui na grande empresa eu não sou visto a empresa é muito grande eu sou aqui uma areia no mar um grão de areia nesse mar relaxa que a coisa vai acontecer só que o tempo é um pouco diferente as pessoas podem estar pensando então é pior uma grande empresa a gente tem que entender o seguinte qual que é o risco por que que na empresa menor é mais rápido porque o risco é menor gente é simples numa grande empresa se você quebra você coloca 10 mil pessoas na rua e assim você vai falar assim poxa mas o que que isso tem a ver mas pro cara que quebrou o dono da empresa o que a gente tem que entender conforme primeiro é o risco a segunda coisa é autonomia e alçada de decisão eu estava falando de alçada aqui você chega no diretor o diretor ele tem alçada pra decidir e todo mundo acredita todo mundo não mas muita gente acredita que o diretor decide por conta de ego geralmente geralmente um diretor é alguém que sabe do que está fazendo então ele decide rápido porque ele conhece o processo porque ele sabe como aquilo funciona ou que ele tem uma visão mais ampla daquele processo exatamente às vezes uma mudança no procedimento aqui você tem que subir isso que vai ter que falar com outras áreas que vão ter outros impactos que a gente não não consegue ver porque do nosso ponto de vista a gente não enxerga então é muito fácil né eu digo sempre isso é muito fácil criticar muito fácil falar que está errado mas existe características diferentes que às vezes a gente não tem a visão do todo só isso vamos lá Muniz tem uma pergunta que eu queria que você trouxesse para a gente falar com o Ivo essa é legal o Ivo eu queria saber o que que é você que direto está dentro de grandes empresas aí apoiando o sistema de gestão delas o que é que tira o sono desse profissional né da talvez ligado ao sistema de gestão quando ele está dentro dessa grande empresa né o que que é o desafio de fato aí o que tira o sono do cara ótimo eu achei essa pergunta muito legal eu vou eu vou falar exatamente para vocês o que que tira o sono dele que garantia que ele tem que quando o auditor ou o sistema de gestão está funcionando aquela evidência vai estar lá porque a coisa é tão capilar é tão grande e como que você garante que a evidência de atendimento a um procedimento a um processo a uma rotina esteja acontecendo porque quando você tem uma empresa menor você tem um controle maior você tem um profissional da qualidade que vai lá e fala abre a pasta aqui deixa eu ver abre a pasta aqui deixa eu ver numa empresa de 20 mil funcionários é impossível você ter essa garantia porque existem tantas frentes de atendimento aos procedimentos tantas inspeções tantas rotinas que como que você garante isso isso é o maior é o maior desafio de uma grande empresa e eu conheço muitos gerentes de de SMS de HSE de gestão da qualidade que ele fala assim Ivo faz a gente faz muita auditoria interna amplia a auditoria interna para a gente em muito mais áreas para eu garantir que quando eu abordar aquele profissional ele vai ter evidência na pastinha ou no arquivo no computador para mostrar que ele está fazendo uma prática é isso que mais tira o sono porque a garantia de que o sistema de gestão está funcionando é quase que nenhuma porque são tantas pessoas usando tantas pessoas imagina essas empresas tem 12 mil documentos eu tenho empresa que tem 8 mil documentos uma indústria química grande tem 9 mil documentos como que você garante que as pessoas vão estar usando 9 mil documentos imagina que coisa e é esse é o que tira o sono a garantia de que as práticas estão sendo desenvolvidas atendidas conforme os procedimentos e os processos é muito legal a gente falar disso aqui porque a empresa funciona né Ivo a empresa funciona o cara vem a empresa girando ele acredita que ele está melhorando mas ele tem uma insegurança se aquilo que eles combinaram está sendo executado de verdade é uma insegurança e cara quando a gente fala do Qualyx por que ele agrada tanto né porque ele ajuda o cara a simplificar esse mitigar esse risco esse risco ele é muito mitigado né é porque o exemplo que você deu de 9 mil documentos aí cara no Qualyx você consegue saber exatamente que documento tem que ser revisado não foi revisado esse ano poxa faz um ano que o documento aqui não foi revisado quem visualizou tá certo isso a gente consegue ver quem visualizou quem não visualizou então ajuda muito né mas essa é uma boa é uma boa coisa para tirar o sono dele eu acho pouco viu para você que está na grande empresa eu acho que é isso aí mesmo brincadeira eu me compadeço da sua dor tá mas eu até me lembro de um cliente que a gente conversou recentemente a gente foi visitar lá em São Paulo e eu acho que isso também tem a ver quando você traz de evidência registro que é a questão da retenção do conhecimento porque isso com essa insegurança e esse a retenção do conhecimento também fica muito vulnerável nesse sistema de gestão porque evidentemente empresas tem turnover tem taxas de turnover pessoas estão entrando pessoas saindo é natural isso acontecer mas o quanto isso também impacta o sistema de gestão como desdobramento dessa insegurança em relação ao sistema de gestão Muniz eu gostaria de fazer um complemento que é muito legal o que você falou porque isso aí é uma outra situação muito crítica nas grandes empresas e eu quero dar um exemplo aqui quando você imagina uma quando você tem uma empresa de 50 trabalhadores você muda uma pessoa a sua estrutura de controle o proprietário ele pode descer ali no chão de fábrica ou na operação do serviço influenciar mais agora imagina uma empresa de 10 mil 20 mil funcionários e isso quando tem essa rotatividade no time operacional se o gestor está alinhado vai muito bem você sabe qual que é o grande problema numa grande empresa muda também muito gerente muito executivo muito diretor pessoas de que determinam como a prática acontece eu tenho diversas histórias para contar aqui de gerentes de por exemplo manutenção então trocou o gerente de manutenção entrou o novo quando entra essa pessoa já que ele é um gerente e ele é um detentor de conhecimento ele tem um jeitão de trabalhar ele tem um jeito de fazer lá a agenda dele preventiva corretiva preditiva ele tem um jeito de fazer de pensar sobre equipamentos críticos essas coisas quando esse cara entra e ele não pega o procedimento e fala opa eu quero mudar aqui a rotina ele vai conhecendo a empresa e vai melhorar o processo e ele puxa o conhecimento instalado na empresa e faz a melhora e depois treina todo mundo se ele não faz isso existe um descolamento eu digo abissal do sistema então é muito comum a gente entrar em empresa grande que você vai fazer auditoria e você fala ótimo vamos ver como a coisa acontece esse gerente novo entrou estabeleceu várias metodologias diferentes e você pede evidência você vê e fala ótimo mas espera aí isso não era assim o formulário antes abre o procedimento aqui para ver e o procedimento é totalmente descolado do que o cara faz aí ele olha isso já aconteceu várias vezes o gerente olha assim mas que importância tem eu ter que mexer nesse sistema de gestão esse sistema de gestão é nada da área da qualidade não é da minha área de manutenção nessa hora você dá um tapa na cara dele e fala nunca mais ele fala isso nunca mais nunca mais de mão aberta nunca mais não pode agredir as pessoas é uma piada tem que fazer disclaimer hoje que senão eu vou preso daqui a pouco derreça a SWAT você não fala que vai entrar pela janela que o estúdio não tem mas aí entra na SWAT estourar a porta você tá falando que bate nas pessoas não bate nas pessoas mas dá vontade de não dar para na cara dá vontade ah bicho tá doido caramba sei lá da qualidade seu gestão porra tá escrito o nome da sua área desgraçado é o seu trabalho é o trabalho que o seu time faz são as atividades pô bicho não dá e você executa é loucura isso e de novo cara com nível de gerência não é um cara ignorante o cara que chegou ontem um estagiário não que o estagiário seja ignorante mas é não brincadeira pode ser geralmente estagiários são ignorantes porque eles sabem menos por isso Moniz não é que o cara é mal intencionado é pouco conhecimento mas não é um cara que não conhece ritmo de empresa não conhece como funciona o negócio é um cara que é um gerente e o cara ainda tem essa visão né cara Geise Moniz eu vou falar para vocês que isso talvez seja isso é tão danoso e tão complicado um sistema de gestão por um motivo você não dá fluidez ao sistema o sistema não anda o sistema ele tem um estereótipo ou tem um estigma de burocrático de que não funciona que a prática está descolada então é muito importante que um gestor quando entra em grande empresa que ele respeite os ritos implementados que ele possa melhorar sem nenhum problema mas que ele mantenha colado ao sistema ele pode mudar inclusive tudo né Ivo desde que ele se atualize o sistema mantenha o sistema girando explique para as pessoas de novo né um bom sistema de gestão a gente não pode esquecer disso os processos existem handoffs né uma coisa que sai de uma mão e vai para outra né então assim pô se o cara muda tudo dele aqui como é que ele garante que o handoff que ele está entregando para outra área está corretinho sabe está redondinho e tem uma questão também nesse sentido né que às vezes o gestor não presta atenção às vezes ele tem um perfil mesmo mais operacional mas como ele rastreia as mudanças que ele fez para inclusive evidenciar as melhorias nos números e nos processos a ferramenta a gente está usando bastante o exemplo do procedimento mas poderia ser inúmeros exemplos aqui né mas essa ferramenta ajudaria a fazer essa apresentação de resultado que inclusive alavancaria a própria carreira né da pessoa ali dentro daquela organização e aí quando fica só no conhecimento tácito né que está ali só conversado com as pessoas o risco é muito grande de primeiro ele conseguir rastrear mapear identificar medir para então apresentar aquele resultado de maneira assim consistente né real só um complemento muito rápido gente assim o desafio de um líder hoje de um gestor é exatamente colocar isso em agenda isso que a Amorise falou muito bem isso é entrar na rotina dele o problema que o gestor hoje vive tantas demandas e a gente educada resolveu os problemas de uma forma muito imediata que o planejamento de longo prazo de acompanhamento como bem colocado pela Amorise é muito superficial então o cara perde a mão e isso necessita de um tempo para se consolidar necessita de um tempo para ficar forte então é eu só complementando eu concordo plenamente com a Amorise quando o executivo olha isso ele tem que colocar isso em agenda ele fala deixa eu fazer a verificação desse processo daqui a dois meses ele mesmo faz uma VCP vocês conhecem o termo verificação de conformidade de procedimento deixa eu ver se a minha equipe está fazendo você sabe quantos gestores fazem isso no Brasil raríssimos só deixa eu ver se você está fazendo o que a gente combinou é o básico mas que realmente às vezes não acontece é realmente é raro mas acontece sempre e vou tem uma pergunta que a Amorise anotou aqui que é o seguinte a gente está falando disso aqui mas eu queria que a gente explorasse um pouco mais até vou trazer alguns exemplos nossos de clientes claro sem citar os nomes mas o que um sistema de gestão de uma grande empresa ele tem que ter é óbvio que você vai falar pô atender procedimento mas o que ele tem que ter ótima pergunta olha primeiro ponto precisa ter um bom sistema e aí assim no nível qualiex eu vou dizer o porquê você tem uma boa distribuição de documentos você tem ferramentas de gestão de auditoria você tem uma ferramenta de não conformidade você trabalha objetivos e metas e programa você tem um sistema integrador então o primeiro ponto no meu ponto de vista é você ter um bom sistema que opere e ajude a empresa primeiro ponto segundo você tem que ter uma rotina de divulgação e treinamento das pessoas para usar esse sistema de gestão isso é fundamental então você tem uma rotina de divulgação treinamento convite para essas pessoas ou seja só implantar o sistema não adianta porque o que eu vejo é assim implantamos o nosso software aqui com o qualiex que é muito bom o sistema de gestão está aqui todo o procedimento passamos na auditoria pessoal só fazer vira as costas e vai embora ano que vem a gente conversa só fazer esse tema lembrando daquela frase software não é gestão software não é gestão mas é se não tem pessoal a coisa não funciona agora tem um outro ponto e eu acredito muito nisso quando os executivos eles valorizam o sistema de gestão é impressionante pessoal quando você tem lá uma empresa aonde o presidente o diretor o executivo o superintendente olha para a gestão de uma maneira positiva é impressionante como o sistema de gestão ele é mais forte na sua estrutura de base e eu já vi empresa de grande que o presidente acha que é ISO 9000 é uma questão sola da operação não tem nenhum espectro estratégico não tem nada a ver com ele é, não tem nada a ver com isso e faz aquela análise crítica da alta liderança porca porque você sabe eu vou falar aqui a verdade vamos falar a verdade vamos ser transparentes tem muita empresa grande que pega o gestor da qualidade o gestor de QSMS ou de HSE o gestor ele faz a ata ele faz a ata e leva para o presidente assinar e eu já vi isso acontecendo é triste porque não houve a reunião não aconteceu a reunião e para o presidente ele não abre a agenda para fazer esse evento ou um diretor ou um superintendente e é muito comum pasmem empresa de 20 mil funcionários que o executivo presidente da empresa não faz ideia do que é uma análise crítica pela alta liderança ele não sobe para esse nível fica no nível de diretor então eu aqui coloco e o que é bom é que já que esse canal aqui do Qualicast é um dos mais ouvidos no Brasil e se um executivo alto está ouvindo esse Qualicast com certeza eles escutam você precisa fazer com que o sistema funcione em todos os níveis e o presidente seja um promotor disso que ele acredite nisso e eu acho que isso é um dos pontos fundamentais para o sistema ganhar força na base que se não ele vai ser mirradinho vai ser fraquinho na base porque a alta liderança não valoriza esse processo e é muito louco isso que você está trazendo porque isso é um processo de educação e como toda educação o exemplo educa muito mais que todos os discursos possíveis e imagináveis então pensa se o cara chega e fala assim na abertura da auditoria ou na abertura do ano sei lá quando o sistema de gestão é importante para nós e as pessoas veem que na análise crítica ele não faz análise crítica o que todo mundo está vendo que não é importante para ele é importante mas você não abre a agenda para fazer eu quero só fazer um parênteses aqui porque o episódio 132 a gente conversou com o Rodolfo sobre análises críticas que geram valor então se essa é uma realidade na sua empresa ou você tem dificuldade para levar as análises críticas da sua organização para outro nível sugiro que você anote aí o episódio 132 e vai lá ouvir que a gente está dando várias dicas e vários direcionamentos para você fazer isso funcionar de uma maneira que seja assertiva para a organização é porque a análise crítica é uma ferramenta cara é uma ferramenta de gestão ela deveria na minha cabeça a gente faz análise crítica aqui e eu espero as análises críticas porque eu conecto tudo lá a gente inclusive a gente briga análise crítica tem que fazer isso tem que moderar aquilo não é um rito conflito vai ter conflito vai ter conflito por que está acontecendo isso porque esse número está ruim a gente conectou a nossa análise financeira na análise crítica por que? cara eu quero saber a empresa como um todo então assim é muito louco quando o gestor ele faz uma outra porque ó quando a diretoria se reúne para discutir com o presidente sobre o investimento de uma planta no México é análise crítica Ivo sem dúvida caraca é análise crítica cara entendeu a gente está falando de insuficiência de recursos a gente está falando de investimentos novos processos é análise crítica é análise crítica então não é que você não faz é que você separou aquilo que o gestor da qualidade acredita que ele tem que fazer daquilo que você faz e deve vir uma confusão né cara que tem um cara só preenchendo papel de um lado enquanto você trabalha do outro esse que é o problema você entendeu o cara preenchendo papel e o outro trabalha caraca é duro é duro isso depois vem o diretor o gerente desgraçado e fala que isso é coisa da qualidade a gente tem que ficar bravo com ele mas bom caramba bora voltar vamos lá mas é muito legal esse lance de um bom sistema de gestão tem que ter para grandes empresas eu vou dar um relato aqui de clientes nossos uma outra coisa que ele tem que ter e eu acho que eu criei a tua opinião sobre isso é a conexão a gente atende grandes empresas aqui em que a gente começou a atender o grupo atendendo uma filialzinha sim um pedaço da companhia um pedaço muito menor do que os outros e daí de repente aquela filial começa a entregar um resultado muito melhor do ponto de vista de gestão superior se torna referência referência e vem a matriz lá de São Paulo liga para os caras aqui do interior do Paraná e fala o que vocês estão fazendo aí esses caras aqui e daí eles começam a se conectar e daí a gente tem que pegar o nosso contrato daqui que acontece várias vezes né amor transformar num contrato corporativo e daí a gente percebe também alguns dramas né aquilo que a gente conseguia girar muito rápido na base começa a demorar mais aquilo que a gente falou antes né cara porque tem que ir de cima para baixo tem que então ele tem que ter também essa conexão né e ele ele precisa buscar não é que ele vai ter mas ele precisa buscar cada vez mais agilidade a gente sabe que é difícil né eu vejo esse desafio até pegando o gancho aí nesse exemplo que você deu né tem vários exemplos nesse sentido na nossa base de clientes né e uma coisa que eu vejo que funciona legal assim quando a o gestor ou a matriz consegue determinar uma linha d'água isso em relação ao sistema de gestão então existe aquilo que é do corporativo que não abre mão né então isso daqui é uma coisa que a gente vai seguir não tem mudança né isso é uma diretriz corporativa e quando se fala das unidades existe aquilo que pode ser alterado dentro da unidade aquela determinação de autonomia porque não adianta você querer engessar e criar na cabeça que você vai controlar a unidade o que acontece no dia a dia até porque são realidades e equipes diferentes inclusive níveis de maturidade diferentes então eu vejo muito assim esse movimento um desafio que eu vejo é nivelar essas unidades quando a gente tá falando de várias unidades conectadas né nivelar esse conhecimento das unidades em relação ao sistema de gestão então todo mundo assim tem o mesmo nível de gestão e de entendimento que é complicadíssimo que essas empresas vez ou outra tá adquirindo uma nova unidade daí tipo tá começando a todo mundo aí já entra uma unidade nova e muda um pouquinho a dinâmica mas a importância da empresa ter a clareza do que é linha d'água o que que eu não abro mão e o que que a unidade tem autonomia pra decidir no dia a dia de acordo com a realidade dela isso aí isso é uma coisa uma coisa legal que é uma busca né uma busca eterna pra essa definição o Muniz a gente tá chegando no tempo do nosso podcast mas tem mais uma pergunta ali que eu marquei que eu gostaria muito que você fizesse mais uma só a gente promete que a gente libera você e o nosso ouvinte pode terminar o podcast mas fala Muniz pode correr mais um pouquinho se você tiver pode que tenha ouvinte que eles mandam áudio pra nós falando que eles queriam que o podcast levasse duas horas porque ele tá treinando pra uma maratona entendeu eu falei pô mas eu tenho a ver com isso cara quase que eu falei escuta dois mas vamos lá Ivo você que também tem contato assim com os executivos dessas grandes empresas eu acho que é uma boa reflexão que a gente pode fazer aqui uma boa dica que você pode nos dar qual que é a expectativa que a alta gestão tem de um sistema de gestão da área da qualidade dentro da organização o que que esses caras falam né o que que eles esperam de fato no sistema de gestão ótima pergunta Muniz e eu vou contar assim o que acontece né eu vou contar experiências de quando um executivo fala o sistema de gestão é principalmente quando você tá dentro de uma rotina de planejamento estratégico e o sistema de gestão ele é um catalisador de todos aqueles grandes objetivos que a empresa tem pros próximos 10 anos 5 ou 10 ou 15 anos então eles sempre perguntam assim o que a gente tem de base de gestão faz com que favorece que esses objetivos eles aconteçam eles se realizem o nosso sistema de gestão é capaz de apoiar esse aspecto e aí tem lá um objetivo estratégico de sustentabilidade eles perguntam a nossa base de meio ambiente saúde segurança compliance tá ajudando esse processo quando eles olham na parte gestão operacional gestão financeira o nosso sistema de gestão da qualidade ajuda a empresa a conduzir esse processo então a grande dúvida porque ele não vive o sistema de gestão todos os dias o executivo é se o nosso sistema de gestão é capaz de ajudar aos degraus de crescimento que eu gostaria que a minha empresa seguisse que é o executivo falando ali como se fosse um presidente ou um conselho o maior receio deles é que o sistema de gestão atrapalhe esse processo pela burocracia pela geração de evidências necessárias por verificações duplas ou triplas verificações que atrapalham o processo então o maior desejo e isso eu falo por visualizar e estar em reuniões desse tipo dele falar assim o nosso sistema de gestão é leve é forte flexível fluido suficientemente para garantir que os nossos objetivos de futuro funcionem então esse é o grande desafio para a gente aqui que opera o sistema de gestão mais que trabalha que favoreça esse crescimento favoreça o desenvolvimento então isso eu já ouvi de diversos presidentes e diretores sobre o sistema de gestão é uma coisa que para mim também fica muito evidente quando a gente fala do que eles querem eles querem que a empresa funcione é meio louco falar isso porque parece que mas eles querem que a empresa funcione e por que eu peguei no pé aqui quando o cara da alta direção muitas vezes não sabe que a análise crítica dele é para a empresa funcionar ele acredita que é para atender a ISO e aí que começa o pau porque não é para atender a ISO mas ele não sabe eu bato sempre nessa tecla o tempo todo eu falo disso estou ficando até chato mas o papel do profissional da qualidade o seu papel é ajudar o diretor a alta direção a entender o papel deles dentro do sistema de gestão e mais o papel deles para melhor vamos inverter o seu papel enquanto profissional da qualidade é entender como que a qualidade ajuda o diretor a fazer o trabalho dele porque ele tem que fazer um trabalho ele faz análise crítica é o papel do diretor dirigir dar direção isso cara não é às vezes parece que a gente está falando uma coisa de louco sabe não é papel dele aprovar procedimento a coisa chata é aprovar política porque dele tem que escrever de um jeito bonitinho agora definir a política como a empresa vai funcionar ele faz isso todo dia é ele que fez o fundador que define qual é a política de trabalho o propósito da companhia ele faz então você enquanto profissional da qualidade a gente enquanto profissional da qualidade tem que se conectar com ele para entender o que é o desafio desse diretor o que é o desafio do presidente como que a gente ajuda ele e a hora que ele entender que você está trabalhando para ajudar ele no desafio dele ele vai falar pô essa análise crítica é legal a gente discutiu aqueles problemas que a gente tinha lá resolvemos o cliente não reclamamos mais disso não reclamamos mais daquilo mas existe a desconexão né Ivo ele quer que a empresa funcione cara então eu sabe eu vejo isso que na alta e por que que eu falo assim da grande empresa na empresa menor isso é muito vivo o cara está ali na operação 50 pessoas ele desce na produção ele ajuda a carregar ele ajuda a carregar o caminhão né cara é o Gênes o cliente pô vamos galera o cliente vem aqui lembra a gente fazendo mudança mudando para o prédio pô o Gênes ajuda a carregar a caixa vai todo mundo junto entendeu quando uma empresa tem 20 mil colaboradores o cara não faz isso porque já é irrelevante né ele carrega uma caixa não muda mais nada nesse aspecto então assim é legal a gente pensar que ele quer que a empresa funcione cara e isso às vezes não fica evidente sabe mas eu queria assim trazer mesmo isso como uma reflexão até que o Ivo trouxe né eu acho que vale aí para todo profissional da qualidade ou você que não trabalha diretamente na área da qualidade mas contribui para a qualidade da organização né o processo no qual eu trabalho ele limita ou impulsiona a estratégia da empresa eu acho que isso é uma reflexão que assim putz não lembrei de nada desse podcast acho que a gente poderia pensar só nisso cara o que eu estou fazendo o trabalho que eu estou fazendo os resultados que eu estou gerando né eles estão ajudando a empresa a crescer ou está limitando a nossa capacidade o nosso potencial isso é muito legal boa e as pessoas realmente elas esquecem disso né que elas estão aqui para fazer o negócio dar certo ah mas eu trabalho com gestão de riscos a minha função eu sou sei lá eu sou controles internos então eu não impulsiono a estratégia claro que você impulsiona desgraçado quando você evita um risco que pode quebrar a companhia você está impulsionando entendeu não é para todo mundo bater palma pô eu trato não conformidade cara cada não conformidade que você detecta é um problema menos que vai acontecer amanhã então você está sim impulsionando o resultado da companhia é óbvio que tem trabalho que é mais difícil de fazer é mais chato mesmo né o Ivo tem filho sabe o que é isso ninguém teve um filho para trocar uma fralda ah não vejo a hora de limpar uma bunda suja ninguém pensa nisso quando tem um filho mas você vai passar por isso tem que ser feito e o tempo você vai começar a gostar de limpar uma criança é um absurdo cara por que porque você vê a dependência aquilo que a conexão que você cria aquilo ela confiar em você então cara puta mas tem trabalho que é ruim sim cara tem trabalho que não é legal de fazer sabe é para tudo na vida mas ele tem que ser feito para construir o futuro da companhia então o que o Muniz trouxe tem uma essa é uma frase legal legal do Edgar Schein que ele fala que a cultura determina e limita a estratégia o teu processo mas vale para o teu processo ele tem que ele está limitando a estratégia ele está impulsionando então é muito legal pensar desse jeito muito bom Muniz gente já tem está dando uma hora de podcast a gente tem que ir a gente tem que ir o cara que está ouvindo a gente fala esse podcast não acaba mais eu já terminei minha corrida a minha louça já foi lavada o cara está sentado assim na porta de casa esperando para entrar vou ter que terminar esse podcast antes de entrar vamos lá vamos para o final vamos para o resumo então chefe vamos para o resumo Muniz a gente está falando sobre os desafios do sistema de gestão em grandes empresas então a gente começou discutindo se existe diferença mesmo entre um sistema de gestão de uma grande empresa e uma pequena empresa a gente também falou sobre como o sistema de gestão deve ser prático e a gente deu alguns exemplos aqui também principalmente relacionados a procedimentos e a gente falou também sobre o sistema de gestão que funciona bem como que ele é e aí a gente trouxe o exemplo que a documentação apoia as mudanças e melhorias da organização a gente falou que os procedimentos devem ser alterados durante a mudança e não durante a auditoria a gente falou de facilitar os caminhos de comunicação por exemplo solicitar a revisão de um procedimento e que o tempo numa grande empresa às vezes é muito diferente né inclusive porque o risco é maior a gente falou do que tira o sono do profissional ligado ao sistema de gestão a gente falou da garantia da evidência estar onde ela deveria que as práticas estão realmente funcionando a gente falou de retenção de conhecimento a gente falou que um bom sistema de gestão de uma grande empresa tem que ter um software integrador né um sistema integrador no nível Qualyx pega isso daí eu vou repetir no nível do Qualyx eu gostei dessa do Ivan colocou eu gostei foi boa que opere e ajude a empresa a tomar boas decisões a entender como está o sistema de gestão a gente falou de uma rotina de divulgação treinamento para garantir o time alinhado tanto em relação ao software quanto em relação ao sistema de gestão a gente falou também dos executivos valorizando o sistema de gestão e a gente falou fiz um gancho aqui para você aprender um pouco mais sobre análises críticas no episódio 132 não deixa de ir lá conferir esse conteúdo a gente falou também de definir linhas de autonomia dentro de matriz e unidades para empresas que tem essa realidade então o que o corporativo não abre mão de definir e o que as unidades tem autonomia para definir de acordo com o dia a dia falamos também da expectativa da alta gestão em relação ao sistema de gestão e aí a gente trouxe maior desejo que o sistema de gestão seja suficiente para impulsionar os objetivos definidos no planejamento estratégico então eles querem que o sistema que a empresa funcione e o papel do profissional da qualidade é ajudar o diretor a executar o trabalho dele e o maior receio é que o sistema de gestão atrapalhe o processo portanto a gente finalizou aqui a discussão com a reflexão o trabalho o processo que eu faço o resultado que eu entrego ele limita ou impulsiona a estratégia da empresa e deve ter gente chorando agora com essa última reflexão muito bom muito bom Monize sempre muito competente em fazer os resumos dos capítulos na carteira de trabalho dela está resumista está lá resumista no CBO se você entrar no meu LinkedIn vai estar lá essa competência muito legal Ivo queria agradecer você pela tua paciência e tempo com a gente aqui cara pô muito legal é sempre um prazer Geiso estar com vocês é um prazer poder acompanhar de perto o crescimento a melhoria o Qualiex tem aí uma nova versão que vocês não param de inovar não param de crescer isso mostra muito da competência de vocês e da seriedade do trabalho da Forlogic então parabéns e é muito bom estar aqui com vocês sempre obrigado cara o Ivo é um parceiraço além de ser amigo nossa é cliente é muito legal é famoso é muito amigo famoso eu estou só esperando ele comprar o iate chamar a gente para dar uma volta estou só esperando esse pedaço mas o Ivo é um parceiraço foi muito legal gravar contigo lembrando que quem quiser ouvir a gente vai no Spotify você está escutando no Spotify agora pausa pausa pausou está me ouvindo ainda estou fazendo pausão animal pera que eu vou dizer o que é para você pausa vai lá e segue a gente no Spotify clica no botão seguir vai lá embaixo do nome avalie o podcast avalie com sinceridade se você gostou dá 5 estrelas se você não gostou dá 5 estrelas não mentira se você não gostou você dá menos estrelas mas avalie a gente no Spotify você pode ouvir no Apple Podcast no Google você pode inscrever no canal do YouTube e você vai ver a nossa beleza exuberante é basicamente uma selva amazônica de beleza é a tamanha exuberância que a gente tem aqui só que não diversidade nossa eu tenho uma beleza bem diversa é uma beleza que destoa é uma beleza dissonante entendeu é uma beleza dissonante que não é feiura é beleza dissonante agora eu entendi o que eu tenho boa boa e se você quiser mandar mensagem para a gente pode ser no contato ou mandar um áudio e ganhar os stickers monize para que número 43998220077 pode seguir o jason ab jason alinharte de bastiani nas redes sociais ou a monize carla o arroba monize carla em todas as redes ou o Ivo Neves onde é que o pessoal te encontra arroba SG4 soluções integradas no instagram no youtube também SG4 soluções integradas o youtube é um canal que a gente se dedica muito a entregar conteúdo gratuito e muito com cuidado e também no facebook também no nosso site legal muito bom queria agradecer mais uma vez você que está ouvindo a gente aqui dizer que a gente faz piada se a gente ofendeu você desculpa não é de verdade a gente só faz piada é que a gente faz isso o tempo todo aqui na monize é normal a gente só trouxe a cultura se você está ouvindo e está se chocando não é de verdade é tudo piada a gente se diverte um monte fazendo isso obrigado viu pelo resumo pela parceria e marquinho obrigado viu eu que agradeço pessoal eu vou terminar com uma frase aqui que tem tudo a ver com isso que a gente está falando de viver um sistema de gestão na prática uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida Sócrates até mais tchau até mais até logo pessoal tchau